Em 22 anos, a dona de casa, em 2000, o preço médio no varejo era R$ 1,13. Dez anos depois, passou a custar R$ 2,75. Só nos primeiros quatro meses deste ano, foram 20% de aumento. E hoje, tem supermercado que vende a R$ 11,49. Para a dona Lucimar Torres, mal dá para comprar uma garrafa por semana. Já tem que vir conferindo aqui na calculadora o que a gente vai poder levar, o que não pode, né? Os preços orbitantes lá em cima. O limite para o óleo de cozinha é um só. Um só. O seu Rony Santos tem um café na feira do Parque 10 há mais de 30 anos. Toda vez que precisa usar a chapa, agora, ao invés do óleo, usa a margarina, que aumentou só 7% no último ano. Você vai adaptar porque é mais barato, mais em conta para a gente trabalhar, né? Se não, aí já está tudo caro, aí vai ficar mais caro se a gente não conseguir arrumar uma solução para a gente trabalhar. O vilão é a inflação, que atualmente atingiu a marca dos 12%. Outro fator que contribuiu para o alto preço do óleo é a matéria-prima dele. A soja aumentou 16% no último ano. Mesmo o Brasil sendo um dos grandes produtores do grão, no mundo, a maior parte da produção é exportada. E a menor, que fica no país, se torna cara por não atender a alta demanda. A soja é um commodity, né? Então, para o Brasil, como é o maior produtor e exportador de soja do mundo, os produtores preferem vender em dólar do que vender em real. Então, a maior produção da soja vai para o exterior, entendeu? O mercado da China é o nosso maior consumidor, na verdade. Além da margarina, a banha de porco também pode ser usada para fritar os alimentos. Outra alternativa é reaproveitar o óleo de cozinha. Mas é preciso ter atenção. Se a cor deles estiver muito escura ou a consistência pastosa, o uso pode trazer riscos à saúde. Enquanto a doença mais frequente que se tem é justamente a acidez estomacal, que no caso vem pelas úlceras ou pela gastrite. Mas nada impede também de ter outros problemas de saúde também, como eu falei, hipertensão, o derrame e outras coisas mais.